No último sábado, o Centro de Apoio à Família da Assembleia Legislativa promoveu uma tarde recreativa para pessoas com autismo e também para os familiares. O evento foi alusivo ao Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo deste mês. As atividades recreativas reuniram pais, mães e filhos autistas na quadra do Instituto Federal de Roraima. O evento foi uma parceria do Centro de Apoio à Família da Assembleia Legislativa com a unidade de ensino e o coletivo A Mais. Rosilda é mãe do José Luiz, de 15 anos. Para ela, a ação é um mecanismo de interação para pais e filhos. É importante porque, assim, para a gente conhecer outros pais, outras mães e para as crianças se relacionarem, se socializarem, porque eles são muito mal vistos na sociedade, eles são muito inclusos e isso tudo atrapalha no dia a dia deles. Então, assim, eu acho muito importante esses encontros que eu estou participando agora. Já mudou muito a minha vida e a vida do meu filho. Para o José, é uma oportunidade de conhecer outras pessoas. Para pessoas do mesmo tipo, que é o autismo, é bom para, por exemplo, se exercitar e também fazer novas amizades com pessoas que também têm esse tipo de personalidade. A professora do Instituto, Cristiane Oliveira, explicou que a atividade recreativa é resultado de um projeto de extensão. É um evento que o IFI, através da extensão, da diretoria de extensão e da coordenação de extensão, nós escrevemos um projeto para que tivesse essas atividades voltadas para a família que tem crianças e pessoas com autismo, com o transtorno do espectro autista. Então, aqui nós temos monitores também, que são acadêmicos do curso de educação física, o curso superior de educação física e nós temos também uma parceria com a coordenação de esportes aqui da instituição e aqui é o momento onde as famílias vão encontrar um local onde todo mundo se entende. O diretor do Centro de Apoio à Família, Edinaldo Coelho, destacou que a ideia da atividade é promover a confraternização em família e estimular a prática esportiva. Nós temos aqui no estado de Roraima vários grupos que surgiram de forma orgânica e um deles é o Coletivo A Mais. Esse Coletivo A Mais é um grupo orgânico que se reúne numa rede social, especificamente no WhatsApp, que tem para mais de 250 famílias reunidas e por ocasião do mês dos pais surgiu a proposta de fazer uma atividade que pudesse fazer uma confraternização, não só com os pais, mas com a família como um todo. Uma criança ou uma pessoa com TEA, ela tem geralmente uma dificuldade de fazer interação social. Então com essas atividades, especificamente essa de lazer, a gente procura fazer com que essa criança ou essa pessoa comece, se ela tem dificuldade, que ela comece a fazer essa parte de socialização e interagir com outras crianças que não somente o seu seio familiar. O Centro de Apoio à Família atende crianças e adolescentes diagnosticados com transtorno do espectro autista. A instituição conta com equipes multiprofissionais e atendimentos gratuitos para a comunidade.